Olá, galera do Dicas para Todos. Hoje eu resolvi gravar um tema muito interessante, muito legal, e que é para todos, literalmente para todos vocês. É muito difícil nos mantermos sempre motivados, com a cabeça erguida, todos os momentos das nossas vidas, todas as horas dos nossos dias, ou seja, às vezes a gente fica baqueado mesmo, a gente abaixa a cabeça, dá vontade de desistir, e eu já falei em vários vídeos sobre o Mural da Vitória. Então, se você não sabe o que significa o Mural da Vitória, coloca no YouTube Mural da Vitória Rafael Freitas e veja uns vídeos sobre o Mural da Vitória. Hoje eu vou falar sobre os cartões da Vitória. Lógico, o Mural da Vitória, você vai levantar todo dia e olhar o seu Mural da Vitória, na hora que você for dormir você vai ver o Mural da Vitória, mas às vezes, no meio da rua, dentro do ônibus, é onde a gente se desmotiva. Eu, em Curitiba, quando às vezes eu pegava o ônibus, então eu pegava muito o Pinheirinho Campo Comprido, que é um ligeirinho que a gente chama lá, e às vezes eu estava dentro do ônibus assim, eu olhava para a rua assim, me dava um desânimo, me batia um cansaço mental, uma tristeza. E aí eu comecei a parar de pegar o ônibus. Falei, não, eu não vou mais andar de ônibus, porque quando eu ando de ônibus me dá tristeza. E aí, esses dias, eu estava conversando com um das pessoas que acompanham o Dicas para Todos, e ele falou assim, Rafael, muito obrigado pelo seu livro. Por quê? Porque ele fala que leu o livrinho do Dicas para Todos, se você quiser comprar o livrinho Dicas para Todos, é só acessar o site dicasparatodos.com.br, e lá vão ter as informações necessárias para você adquirir. E ele falava assim, Rafael, eu comprei o seu livro, li, reli, rasurei, pintei, grifei de colorido, então esse livro meu passou a ser como se fosse um amuleto para ele. Então ele fala que naqueles momentos do dia, onde ele estava triste, cansado, ele abriu meu livro, em alguma parte. Quando ele abria meu livro e lia alguma frase, ele ficava feliz. Então retomava para a cabeça dele toda aquela energia, toda aquela motivação, todos aqueles sonhos que ele tinha em mente. E daí eu pensei assim, falei, poxa, não é só por causa do livro, é porque o livro faz ele lembrar dos sonhos dele. Então o que você vai fazer? Você vai recortar o máximo de cartões que você quiser. Então dez, cinco, quinze, vinte, e você vai fazer cartões e nesses cartões você vai escrever frases motivacionais. Então você vai lá no Google, coloca frases motivacionais. Lá no YouTube, vídeos motivacionais. E você vai fazer vários cartõezinhos desses com frases motivacionais. Mas são frases, pensamentos que atingem você, que você vai ler e vai ficar feliz. Então, por exemplo, você pode pôr o nome do Ayrton Senna. Então às vezes quando você ficar triste, se você for fã do Ayrton Senna, você vai ver, poxa, eu vou ficar feliz, porque o Ayrton Senna conquistou o que ele conquistou com garra, motivação, perseverança. Então eu também tenho que ter isso. Se você for muito religioso, coloca passagens da Bíblia nesses cartões. E esses cartões, pessoal, eles vão ter que ficar com vocês vinte e quatro horas por dia, principalmente quando você estiver fora de casa. Na hora que bater aquele momento depressivo, na hora que bater aquele momento de angústia, você vai pegar esse cartão e vai ler esse cartão. Vai ser mágico que nesse momento você vai se transformar. Falar, opa, não pensamento negativo, sempre pensamento positivo. Então você vai ler esse cartão sempre que você estiver triste. E eu vou mais além. Muitos de nós conseguem saber o momento que você vai ficar triste. Eu, quando eu fazia ensino médio, o meu momento de maior depressão lá na escola é aquele momento de meio dia e meia que eu saía da escola. Que você saia da escola, então você sabe que se chegar em casa, almoçar e ter que estudar à tarde. Então, se fosse o meu caso hoje, o que eu iria fazer? Antes de sair da escola eu ia pegar um cartão da Vitória e ia ler o meu cartão da Vitória. Entendeu? Então, o que seria interessante? Você fazer o máximo de cartões da Vitória. Lógico, pessoal, não vai fazer num papel grosso. Faz num papel chamex, que num tamanho desse aqui você tem várias mensagens. Vários papéis, dezenas de papéis. E sempre você vai estar olhando esses papéis e vai estar se motivando. Pessoal, daqui até o seu vestibular, no final do ano ou no meio do ano, tem muitos dias. Tem muito mais horas. Muitos e muitos mais minutos. Aproveite cada minuto. Cada dia é dia de você fazer a diferença. Você não pode ter um dia que vai passar em branco. Todos os dias são dias de fazer a diferença. Não esquecendo que além de estudar, você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar da sua vida social, se alimentar bem, dormir bem, pra você chegar feliz e saudável lá no vestibular. Então, galera, não esqueçam de fazer o cartão da Vitória de vocês. Eu quero todo mundo fazendo os seus cartões da Vitória hoje. Hoje é sexta. Pra quem tá vendo o vídeo hoje, na sexta. 30 de janeiro de 2015. Façam os seus cartões da Vitória agora. Pra segunda-feira você já começar com o pé direito pra fazer diferença no seu dia, nas suas horas. Ah, Rafael, o meu momento mais triste é quando eu chego no cursinho de manhã. Então, é no cursinho de manhã que você vai chegar e vai abrir o seu cartão da Vitória. E vamos mais além, né, galera? Forneça esses cartões da Vitória pros seus amigos, pras pessoas que estão do seu lado. Eu nunca... Eu nunca tentei ser... Tentar guardar pra mim o conhecimento. Eu sempre me preocupei com a pessoa do lado, assim. Isso é sem medo de eu ser hipócrita, porque quem me conhece sabe disso. Então, eu sempre tinha uma palavra amiga pra alguém, sempre tentava ter uma palavra amiga pra alguém, que nem sempre a gente consegue. Então, pega... Faça uma rotina na sua vida de distribuir esses cartões pras pessoas que você acha que precisa no cursinho. Passa o cartão pra uma pessoa que você vê que às vezes tá triste, desmotivada. Eu tenho certeza, galera, que vocês podem mudar a vida dessa pessoa com um cartãozinho desse que você entregar. Entendeu? Então, faça uma mensagem... Sempre tenha vários cartões de motivação no seu bolso. Tá dentro do ônibus, viu alguém que tá triste, às vezes até chorando, entrega o cartãozinho pra ela. Só entrega. Entrega, vai embora. E deixa essa pessoa ler esse cartão. Eu tenho certeza que você vai fazer maravilhas na vida dessa pessoa. Eu sempre falo, e esse é um pensamento que eu criei, que fala assim, o mundo sorri apenas pra quem faz a diferença pra ele. Não vamos ser aqueles tipos de pessoas que ficam com o bracinho cruzado esperando o mundo sorrir. O mundo não vai sorrir pra você. O mundo vai sorrir se você fizer a diferença, porque você tá no mundo pra fazer a diferença. Lembre-se disso e sorria nesse momento. Você tá aqui pra fazer a diferença. Qual que é o seu dom? Pra que que você veio no mundo? Pra ficar respirando, fazer necessidades fisiológicas e não fazer mais nada? Não. A gente veio no mundo pra fazer a diferença pro mundo. Então, eu tenho certeza que ao começar a entregar esses cartões de motivação pras pessoas, além de você espalhar alegria, espalhar esperança pras pessoas do seu lado, seja no ônibus, seja na sua família, seja no cursinho, o que que você vai ter que fazer? Você automaticamente planta alegria pra você, pra sua mente. Você colhe energias positivas pra sua carreira, pra sua vida, pro seu dia a dia. E eu não tenho dúvidas, dúvidas nenhumas, nenhuma, de que com o passar dos dias, os seus dias vão ser mais felizes. E você vai sentir que o mundo tá respirando e tá sorrindo ao seu favor, porque você tá fazendo diferença pra ele. Então, esse cartão motivacional, esse cartão da Vitória, é pra você se sentir feliz e pra você espalhar isso pras pessoas que estão ao seu lado. Eu tenho certeza que você vai se tornar uma pessoa muito melhor, muito mais feliz e com um futuro muito mais brilhante. Porque o mundo, a gente sabe, tá escasso de pessoas boas. Escasso de pessoas boas. Muito escasso mesmo de pessoas que podem ajudar umas às outras. E eu gostaria muito que você que tá assistindo o meu vídeo se tornasse uma dessas pessoas que espalhassem cartões da Vitória pra onde você vai. Você tá na biblioteca estudando? Deixa um cartãozinho da Vitória lá num banquinho. A próxima pessoa que chegar e for sentar ali onde você tava sentado, ela vai ler essa mensagem e você vai tocar essa pessoa. A gente toca, às vezes, muito mais com uma simples cartinha, um simples bilhete, do que com a palavra ou com um abraço. Tá bom? Pessoal, muitíssimo obrigado a todos vocês que me adicionam no Instagram, que curtem a nossa fanpage no Facebook, que mandam mensagens pra mim. O único meio de eu responder mensagens pra vocês é lá na nossa fanpage, que é facebook.com barra Rafael Freitas UFPR U de União, F de Faca, P de Pato, R de Rafael. Que é a sigla da minha universidade. É lá que eu respondo seguindo uma ordem. Às vezes eu gasto dois meses pra responder uma mensagem, mas por quê? Tem várias mensagens. Então eu tento seguir as mensagens mais antigas respondendo as que me mandaram primeiro. o meu Instagram, instagram.com barra Rafael Freitas 102. Lá você vai ver minhas fotos, meu dia a dia mais tem no Instagram. E o nosso site www.dicasparatodos.com.br Lá você pode adquirir o livro Dicas para Todos com Rafael Freitas, né, que hoje tá na promoção lá. Tá bom? Um grande abraço a todos. Se cuidem. Não vão beber em excesso, não vão fumar, não vão mexer com droga, não vão entrar em carros de pessoas que beberam. E vamos nos cuidar ao máximo porque eu não quero ninguém machucar. Tá bom? Um abraço. Se cuidem.